Olá, coleguinhas! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos trabalhar o conto popular. É um tipo de texto que é muito conhecido por vocês, principalmente no ato da oralidade. Vocês entram muito em contato com esse tipo de texto, nas rodas de conversa, principalmente com as pessoas mais velhas. Espero que vocês gostem da aula e que eu contribua a partir do vídeo para o aprendizado de vocês. Vamos lá? Aqui nós temos o conto e a sua referência, a sua relação com a cultura. Segundo Câmara Cascudo, que é um estudioso da língua portuguesa e da cultura, pode-se afirmar que os contos escritos populares são aqueles que em determinado tempo fizeram e ainda fazem parte do folclore. Ou seja, são oriúdos de narrações orais. Ou seja, esses contos populares vão estar atrelados mais à questão oral, mais à questão da fala, do que é falado, do que é conversado, em rodas de conversas. E eles possuem quatro fatores. Antiguidade, persistência, anonimato e oralidade. Todo mundo aqui já entrou numa roda de conversa com os pais, onde tem uma pessoa de fora, aquela pessoa bem comunicativa que você se prende quando ele começa a contar uma história. Por mais que você perceba que essa história vai diferir, ela vai se diferenciar um pouquinho da realidade. Mas por ser um enredo, uma narrativa que prende a sua atenção, você acaba por escutar. Aquilo, provavelmente, essas narrativas, provavelmente serão o conto popular. Então, a gente já teve contato, provavelmente, com esses tipos de narrativa. Vamos pensar juntos? Você lembra de alguém que conta histórias muito bem? Eu lembro do meu avô, de cara. Meu avô, quando começa a contar uma história, pode se sentar e ele consegue prender a sua atenção muito bem. E são histórias diversas, envolvendo animais, envolvendo pessoas, envolvendo enredos sobrenaturais, como botija, que eu acho que vocês já ouviram falar das histórias da botija. Das botijas, de almas, de assombrações. Essas histórias são de origens locais? A grande maioria sim, não é? Geralmente, a história vai ter como enredo, espaço desse enredo, coisas locais, não é? Como a botija, que ela faz parte do nosso contato, do nosso contexto, não é? As assombrações, as almas que vêm assombrar a gente, que também é muito conhecido, certo? As histórias de coragem de uma pessoa quando desafia a outra para salvar alguém. Caso sim, provavelmente você estava ouvindo o conto popular. Ou seja, como eu já falei, o conto popular vai estar preso, associado à nossa cultura. Se vocês pedirem aos pais de vocês para contar uma história que os pais deles contaram, com certeza eles saberão. E essa história, muito provavelmente, será encaixada como um conto popular. Aqui nós temos um conto, um exemplo de conto popular, e o título desse conto é A Festa no Céu. Entre todas as aves espalhou-se a notícia de uma festa no céu. Todas as aves compareceriam e começaram a fazer inveja aos animais e outros bichos da terra incapazes de voo. Imaginem quem foi dizer que ia também à festa. O sapo. Logo ele, pesadão e nem sabendo dar uma carreira, seria capaz de aparecer naquelas alturas? Pois o sapo disse que tinha sido convidado e que ia, sem dúvida nenhuma. Os bichos só faltaram morrer de rir. Os pássaros então nem se fala. O sapo tinha o seu plano. Na véspera, procurou o urubu e deu uma prosa boa, divertindo muito o dono da casa. Depois disse, Bem, camarada urubu, quem é coxo parte cedo e eu vou indo porque o caminho é cumprido. O urubu respondeu, Você vai mesmo? Se vou, até lá sem falta. Em vez de sair, o sapo deu uma volta, entrou na camarinha do urubu e vendo a viola em cima da cama, meteu-se dentro, encolhendo-se todos. O urubu mais tarde pegou a viola, amarrou-o a tiracolo e bateu asas para o céu. Chegando ao céu, o urubu arriou a viola no canto e foi procurar as outras aves. O sapo botou um olho de fora e vendo que estava sozinho, deu um pulo e ganhou a rua, todo satisfeito. Nem queiram saber o espanto que as aves tiveram vendo o sapo pulando no céu. Perguntaram, perguntaram, mas o sapo só fazia conversa mole. A festa começou e o sapo tomou parte da grande. Pela madrugada, sabendo que só podia voltar do mesmo jeito da vinda, Mestre sapo foi se esgueirando e correu para onde o urubu havia se hospedado. Procurou a viola e acomodou-se como da outra feita. O sol saindo, acabou-se a festa e os convidados foram voando, cada um no seu destino. O urubu agarrou a viola e tocou-se para a terra. Ia pelo meio do caminho quando numa curva o sapo mexeu-se e o urubu espiando para dentro do instrumento viu o bicho lá no escuro, todo curvado feito uma bola. Ah, camarada sapo, é assim que você vai à festa no céu? Deixe de ser confiado. E naquelas lonjuras emburcou a viola. O sapo despencou-se para baixo, que vinha zunindo e dizia na queda, Belbel, se eu deixo escapar nunca mais, Budas, ao céu. E vendo as serras lá embaixo, arreda pedras, senão eu te rebento. Aí nós temos um exemplo de um conto popular, não é? É uma história assim que a maioria de vocês já ouviram, né? Que o sapo foi uma festa no céu. Nós temos diversas histórias como essa, escritas de maneiras diferentes, mas todas elas se encaixam no gênero conto popular, ok? Porque faz parte da oralidade de uma determinada comunidade. E aqui nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do conto popular. É um enredo simples, uma história simples, trazendo uma linguagem local, como vocês puderam ver no texto que foi lido anteriormente. Personagens que geralmente são ligados à cultura local, né? O sapo, o gavião, o urubu. O personagem principal geralmente será o herói, seus feitos trarão uma reflexão social, na maioria das vezes. O narrador geralmente é o observador. Aí, nesse narrador, nós temos dois tipos. Nós temos o narrador personagem e o narrador observador. No conto popular, a maioria das vezes, o nosso narrador vai ser o observador. Ou seja, o narrador observador não vai participar da narrativa. Ele apenas narra, diferente do narrador personagem. O narrador personagem é aquele que, além de narrar, ele participa da história como um personagem. Anonimato de autoria. Geralmente, esses contos populares, eles não vão ter um autor definido. Eles são escritos, é de conhecimento de grande parte da população, mas nós não conseguimos identificar quem foi o criador daquela história. Por isso, ela é considerada uma criação do povo, uma história de um povo, e não de uma pessoa específica. Marco Aurélio, na obra Contos Focóricos Brasileiros, na editora PAUS, primeira edição de 2010, classificou os contos copilados em contos de animais, como é o caso que nós já acabamos de ler, contos maravilhosos ou de encantamentos, contos religiosos, contos novelescos ou de amor e recompensa, contos jocosos ou humorísticos, e contos de exemplo. São essas, aqui, algumas particularidades do conto popular. Processo de divulgação. Os contos populares são transmitidos oralmente, como eu já falei. Os contos populares, eles vão ser muito atrelados ao processo de fala. As pessoas falam e esses contos são distribuídos, são transmitidos a partir da fala. São transmitidos de pai para filha, avô para neta, ao longo das gerações. Vale salientar que a oralidade não quer dizer simplicidade, é o russidade. Os contos respeitam rituais de transmissão e possuem complexidade, arte e capacidade de seduzir os seus ouvintes. Ou seja, o conto popular, ele também vai se assemelhar ao conto normal. Nós vamos ter narrador, nós vamos ter personagens, nós vamos ter espaço, nós vamos ter enredo. E a história, ela tem que ser verossímil. Ou seja, ela tem que se assemelhar um pouco com a realidade para que chame a atenção dos leitores, chame a atenção dos ouvintes. Senão, a pessoa que está escutando o conto, a conversa, ela vai embora. E aqui nós temos o nosso exercício, certo? Nós temos aqui de novo o texto, A Festa no Céu, só que em outra versão, que diz, Houve uma grande festa no céu. São Pedro, que era muito festeiro, reuniu bichos de todo lugar. Tinha comida e bebida de sobra, e a festa era só diversão. Até que São Pedro ouviu um barulho esquisito e foi ver de onde vinha. Deu de cara com o sapo e se espantou, pois nunca tinha visto um bicho tão feio. Naquele tempo, o sapo andava em pé, igual gente. São Pedro percebeu que ele estava muito alterado e chamou a sua atenção, ameaçando-o de expulsá-lo do lugar. Mas o sapo, muito insolente, respondeu, Não, São Pedro, eu não vou sair daqui e ainda vou beber muito mais. O santo ficou muito bravo e ordenou ao gavião que levasse o arruaceiro embora. E lá se foi o gavião com o sapo na cacunda. Aí começou a perturbação. Eco, que cheiro ruim é esse, seu gavião? E o gavião, já perdendo a paciência, ameaçou. Cala a boca, desaforado. Eu te jogo lá embaixo. Mas o sapo continuou a insultar o gavião, chamando-o de fedorento. E tanto fez que o gavião largou de uma altura medonha. Ô, seu fedorento, por que você me insultou? Que injustiça! E foi caindo, caindo. O sapo esparrachou num lajedo e quebrou os ossos que sustentavam as pernas. Desde esse dia ele passou a caminhar de quatro aos furos, mas ainda mantém a cabeça levantada, como que lembrando do lugar onde foi expulso. É um texto muito legal, não é? A primeira questão diz assim, esse texto pertence ao gênero. Conto, lenda, crônica, romance. Você vai marcar a alternativa que acha que é a correta. Como nós estamos trabalhando o conto, não é? Vocês já sabem qual é a correta. Dois, releia o texto e responda. Onde a narrativa ocorre? E aí? Qual é o espaço que a narrativa ocorre? Ela ocorre no céu. O narrador apenas narra ou também participa da história? E aí? Ele apenas narra ou ele também é um personagem? Justifique com o trecho do texto, aí você vai pegar um trecho do texto e mostra que ele apenas narra ou que ele participa. A terceira questão diz, no trecho, naquele tempo o sapo andava em pé igual gente. A locução adverbial, naquele tempo, dá a ideia de que posteriormente o sapo não andaria mais em pé, como foi comprovado no texto, não é? E se confirma na história, sim, não é? O sapo ele anda em pé, mas alguma coisa acontece lá no fim da história que ele não consegue mais andar em pé. O que leva o sapo a não mais andar em pé? Aí você vai dizer a partir do texto. O que foi que aconteceu? Que o sapo não consegue mais andar em pé. Quarta, releia. Houve uma grande festa no céu. São Pedro, que era muito festeiro, reuniu o bicho de todo lugar. Tinha comida e bebida de sobra e a festa era só diversão. Até que São Pedro ouviu um barulho esquisito e foi ver de onde vinha. Deu de cara com o sapo e se espantou, pois nunca tinha visto um bicho tão feio. Naquele tempo o sapo andava em pé igual gente. Pergunte aos seus familiares a relação de São Pedro com o céu e transcreva a resposta em seu caderno. Você vai perguntar à sua família qual a relação que São Pedro tem com o céu, nas histórias populares, e transcreva a resposta que os seus familiares derem no seu caderno. Ok? Espero ter ajudado em mais essa aula e até a próxima. Abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.